Esse champion é de psicopata, papo reto. Se você quiser saber se a pessoa tem potencial, tipo, de ser preso algum dia por homicídio ou qualquer coisa do tipo, só vê se o cara joga de singlet, cara, de verdade. Porque, mano, esse champion não é gente normal, cara. Não é gente normal.